Oi, tá travou aqui, hein? Cuida aí! Eita! Rapaz do céu, quase que eu bato na sua traseira ali agora, mano! Ó, você tá atrás de mim? Eu vou fazer agora, hein? Não, tô na sua frente! Vai lá! Deixa eu ficar pra trás! Nossa! Epa! Boa, Fabinho! Boa! Você me deu uma pundada aqui e jogou pro Gornhaze, eu sou gay! Boa, galera! Com o Fabinho! Estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal Crazy Gaming! Que beleza, rapaziada? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Eurotruck Simulator 2! E hoje nós estamos de volta aqui então com o nosso multiplayer! Porém, vocês estão vendo que eu estou com um caminhão... É... E beleza, não tá gravando! O Renan agora pode me dar a edição dele! Não, beleza! Vai lá, Renan! Vou dar play aqui de novo! Boa, galera! Com o Fabinho! Estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal Crazy Gaming! Beleza, rapaziada? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Eurotruck Simulator 2! Hoje estamos aqui com o Renan! Fala aí, Renan! Beleza? Salve, rapaziada! É nóis, mano! Tamo junto aí! Bora fazer essa carga aí, mano! E aí, Cisco! Granola! E aí, galera! Beleza! Se você não me mostrou, tranquilo! Aqui quem fala é o Cisco! Estamos aí de volta, né? Menininho, ó! Opa! Aí sim, Renan! Olha como é que vai o menininho, Fabinho! Se liga! É... Ô, Renan! Voltando nas raízes! As nossas últimas gameplays, até pra galera que não conferiu, nós fizemos então com quebra de asa no multiplayer! Hoje também vai estar bem legal! Porém, Renan, eu comprei um caminhão novo, cara! Se liga! Que caminhãozão é esse daí, mano? Mercedes! Ah, louco, hein! Vambora! Vamos ver se aguenta o Volvo aqui! 2563, hein! Será que aguenta? Deixa eu só ver! Deixa eu só mostrar aqui o seu caminhão aqui pra galera! Qual o Volvo que é esse daí? Esse aqui é o FH750! Provavelmente! O meu, Renan, o meu, ele tá com... Onde que hora você vê? É, de fagógico? Não, pera! Onde é que, olha? É, aqui, ó! 625, você vê, cara! Coloquei as calotinhas na Mercedes, tá bonitão! Quanto tonelada você tá aí, mano? Tonelada? Deixa eu só conferir, eu tô levando 15 toneladas aqui nessa carga! Eu tô com 16! O que eu tô levando? Eu nem vi o que eu tô levando, cara! Fala um trator ali, mano! Um trator esteira ali! Não, esteira não, caramba! É... Como que é o nome? Concha? É uma concha! Aqui fala trator esteira, mano! Sei lá como é que fala aí! Como assim? Não tô entendendo! Sério, velho! Não, mas tá de boa! Vamos lá, então! É de conchas que eu lembro! Trator só tem pra carregar dele retro! Tamo saindo de Paris, hein, Renan! É de um cisco, mano! Tem não, velho! Ô, vou atrás de você, tá? Vamos de comboio aí, mano! Ô, falta pra mim... Falta 464 km pra chegar em Amsterdã! Ah, tá! Que tá salvando! Pra mim, quando salva, trava, Renan! Não sei porquê! Pra mim também! Tipo, no save do Aerotruck tem um save meu que trava! Mas aqui nesse save não trava! Não sei porquê, Fabinho! Não? E, Renan, esse meu caminhão, ele tá com caixa automática... Depende dos saves! É... Às vezes você tem um caminhão comprado que é mod, tá ligado? Ele começa a dar uns lag! Não, mano! Nada a ver! Vamos... Vamos... Vamos pegar a esquerdeira aqui, Fabinho! Tá vindo alguém lá? Não! Vambora! Tem um bicho que tá trancando aqui, ó! É pista, mano! Ih, mano! Olha, Fabinho! Olha isso, mano! Olha, olha! Isso aí dá banho, rapaz! Vamos sair da frente aí! Mano, ele é gringo! Não vai entender nada o que ele tá falando, rapaz! Então, vamos passar aqui, ó! Passa aí, Fabinho! É só passar aqui no lado dele! Passa aí, mano! Pegar uma pisca-alerta aqui, por quê, né? Ah, que pisca-alerta o quê? Se eu fosse eu daquelas loucuras lá, a gente ia bater nele e o caminhão dele tinha virado um bicho piruleta voando pro ar, hein? Ficar a bala igual a de zoeira, né? Ah, bicho, até louco, mano! Vamos embora! Rapaz do céu, quanto tempo já que eu e o Renan fazemos mais uma viagem aqui no Euro Truck? Pra galera que é nova no canal, você que tá assistindo esse vídeo aqui, nós já temos vários vídeos de Euro Truck! Então, o nosso desafio mais louco foi feito há uns oito meses atrás, foi uma das últimas vezes, assim, que nós jogamos, tipo, valendo mesmo, né, Renan? Aham! Que foi, então, o quebra de asa! Só que era com outro volante, você lembra ainda, Renan, daquela gameplay? Era com o John? Ah, acho que eu lembro sim, lembro sim, lembro sim! Eu lembro que você tava levando hambúrgueres, aí você falou, ai, que delícia, cara! Levar um lanche gostoso aqui! Hoje nós tá levando cascalho, mano! Levar um hamburgão! É! Hamburgão! Hamburgão, né? E eu levei, eu nem lembro o que eu levei, eu sei que eu tava com o FH16 e lá a gente fez muita quebra de asa. Eu não lembro se era o Renan que tava com o FH ou eu tava com uma Scania, cara! Não lembro agora certo! Eu, se eu não me engano, tava com o FH, porque eu nunca... Pra quem acompanha meu canal, mano, sabe que eu nunca larguei do FH, velho! É difícil! Só por quando eu acho algum mod da hora, tá ligado? Tipo, como eu faço a série no Mapo Dorado Pro lá! Inclusive, pra quem quiser aí, tá o link na descrição, se quiser tá adquirindo aí, mano! E... É uma multa aqui, ó! Mano, eu tenho uma Scania lá, Fabinho! Mano, eu tô apaixonado por ela, velho! Muito top! E Renan, assim... Você... Eu nunca pensei em fazer isso, até a gente nunca fez aqui no canal, mas ficaria muito legal a gente ter uma série no modo multiplayer, vocês não acham, galera? Aham! Seria legal! Interessante! Fazer umas viagens... Só que essa série, Renan, ela teria que ter um objetivo, né? Qual que seria o nosso objetivo nessa série, se a gente fizesse? Ah, eu não sei, mano, porque tipo assim, é objetivo assim... Crescer a nossa empresa! É... Como é que eu posso te dizer? A gente ia levar mais a sério, não fazer coisas erradas, entendeu? Hum... Porque, pra quem sabe, né? Eu, eu... Porque eu e o Fabinho quando se juntam, mano, vocês sabem o que acontece, né, mano? Então... Os caminhões que aprendam no chão chegam a voar, né, cara? Pois é, né, mano? Hoje eu tô meio de boa aqui, mano, meu pé não tá... Os caminhões chegam a chorar, Fih! Fabinho, meu pé não tá com tijolo dentro hoje, não sabe por quê, mano? Hã? Ah, ontem eu levei uma tijolada no dedo, então eu não tô a fim de ter tijolo no dedo mais não, você é louco! Como assim você levou uma tijolada, velho? É um tijolinho, mano! Tijolinho? Quem sabe desse meme vai saber do que eu tô falando! Hã? 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 Mano, pra mim tá nevando, cara! Como assim, só que eu tô com mod de neve aqui? Mano, pra mim... Tô aqui, não que tá nevando, mas tá vindo umas partículas na... Mano, isso que eu ia falar agora, mano... Tipo, eu tinha apanhado o... O bagulho do... Da neve, tá ligado? Aham. Mas só que... Mano, eu tô vendo aqui que tá vindo um floquinho de neve, tá ligado? Pô, eu tô pensando aqui comigo. Será que isso daí é do jogo? tempo pois é porque eu tenho jogado o cara eu tive que tá na época de neval lá na europa fico quando você passou que o seu tá bloqueado para mim passar eu fui reto atrás de você e deu ruim hoje eu passei que eu passei pelo pedágio automático tipo você tem que passar 40 não eu passei pelo outro aqui é que tava trancado aqui lá beleza eu já paguei não pode botar de boa para mim que peda vocês estão aqui é que eu acabei de passar por um pedágio não sei acho que eu tô na frente de vocês será velho você não dá porque meu tab não pegou você ainda olha isso rena viagem na neve cara olha isso mas mano faz muito tempo que eu não apareço aqui do servidor faz muito tempo hein mano que mereceu muito like lembrando para a galera rena que hoje às 11 e meia da manhã nós postamos um vídeo com o camaro só que tem tudo a ver com o outro aqui porque ela a gente tinha um com o constelation bobsão a gente então transportou o camaro no que ele caminhão prancha e renan que caminhão top velho já usa falar é bagual chave mano muito chave é mano muito chave o cadê o fabinho mano o fabinho acelera aí eu tô para trás velho tá para trás esse servidor não tem limite de velocidade não não mano não só dentro da cidade e para galera que tá perguntando porque tá de noite é por causa que o horário é do próprio servidor não é a gente que comanda né renan então exato é o horário que tá ali no servidor aparece aparece aqui para a gente então eu nem sei que hora que é renan chorar aqui é 1h24 da manhã agora aqui tá 1h30 1h24 persegue o cisco velho não adianta virar para a direita aí fabinho dá um cuidado aí como assim ah tá virar para a direita mano tá tão calor aqui mano que a minha ventilação do meu pc parece que vai sair voando vai né eu tô fazendo curvinha bem fechada aqui agora parece que vai sair voando rapaziada meu 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 pc daqui a pouco vai sair voando que nem o batman tá ligado galera não dirija com chinelo eu tô com chinelo que tá cortando meus dedos sem falar que é perigoso não pode né ela não pode mano a lei de trance é assim mano você dirige descalço ou com sapato mano ou disse cancelar agora aquela nova lei lá que era para renovar a carteira tem que fazer a prova que disse tá todo mundo sim 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 ai eu fiquei sabendo agora de manhã eu vou dar minha opinião aqui no canal velho eu tô achando que isso aí é só para arrecadar mais dinheiro porque tem que ver se o tempo que o povo vai perder com esse risco sem falar que o preço do documento da carteira já é um roubo do caramba velho pois não é o professor da aula tipo ele é um policial tem um nego parado aqui no meio do nada aqui ó eu tô fazendo a autoescola blá 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 ele falou ele acha que você tem um nego parada aí fabinho polícia não né não tem um cara muito doido que parada aí mano ah tá drogada aí cuidado cara vai te assaltar aí mano eu tô aqui a quer ver oitenta quantos quilômetros por nada que eu tô aqui que eu não tô conseguindo ver eu tô em 110 o texto mas o que que tem seu professor que tava falando e ele achou ele tipo ele tava me explicando sobre isso aí tá ligado que era um roubo e tal blá 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 mas eu também achei isso aí cara até mas ainda queria deixar no nos comentários deixa nos comentários qual que a sua opinião sobre isso lógico os caras tiveram bom senso e tirar isso fora porque porque teve um cara que foi lá reclamou né então quem disse que agora teve bom senso e a galera voltou para tirar né não tá certo obrigado a tirar quiseram fazer ali mano você é louco eu vou dar uma espiradinha aqui no meu cabelo fabinho rapaziada diminuíva devol e ganana chega aí mano eu vou agora atrás do renan é igual um louco aqui que meu caminho chega aí mano põe do lado aqui vamos ou será que é bom passar de vez em quando alguma coisa no couro do volante não muda nada é bom é bom é bom é hidratado e não deixa ele tipo esfarelar aqui a gente vai só o que passa passa aqueles hidratante corporal tá ligado banho de galinha não escreveu banho de galinha mas você tem que passar no cabelo não fica bom e tira toda a sujeira não confundi não tem que passar no cara é para ficar mais bonito né esqueci é eu tô aqui tô chegando perto do renan agora aqui só que nessa curva que não vai ficar bonitão para mim que eu tô indo de boa mano eu tô a 80 por hora aqui oitentinha meio sossegado é que eu tô com o caminhão com caixa automática né a 110 aí é só cara pisar e vai embora é que assim o meu tá manual eu tô querendo colocar manual só que eu tô indo assim a caixa de marcha do g29 até essa galera querer né que a gente traga gameplays aí com a caixa de marcha deixa nos comentários se vocês querem que é para simular mais porque antes quando que eu tinha o g27 tipo tinha caixa de marcha dele eu acho que ela funciona nesse volante mas sei lá não fica aquela mesma coisa porque os botões que tem na caixa de marcha e ficam nulos porque para quem não sabe na própria marcha do g29 não tem nenhum botão cisco é só a caixa de marcha é só ligado então é então fica como nada dos botões não funciona é tipo eles ficam lá só apertar ali mesmo pode apertar não mudar nada e outra o a manopla do tipo a caixa de marcha ali né esse negócio do g29 ele tem uma carinha mais limpa né tipo não é tanta coisa só que o g27 eu acho muito massa velho nossa eu deixo 27 muito massa mano demais demais também estamos hoje então Renan esse daqui que é automático vamos ver se vai abrir aí é para mim abre uma normal 30 km por hora vamos ver apagou até estava com medo até 40 até até 35 40 ele passa se eu não me engano antes eu tinha medo de passar aqui eu achei que ia dar caquinha tá ligado nem passei não nada a ver mano então de boa tá beleza quando você chega perto ele abre tá ligado Ah tá nossa eu tô na frente de vocês mano eu já passei para esse pedágio aí faz tempo e mano e para quem vai perguntar aí mano muita gente me pergunta Fabinho pergunta se eu tô usando o G27 não não tô usando galera eu não tô usando o G27 eu tô no teclado o reio tá a preço o como que fala o transporte do cdx tá caro para caramba velho o frete aham frete eu tenho já o volante que era para mim eu também tenho mandado por na mesa esse cara mais já de seis cinco meses eu acho que verão aumentou os preços estão vendo né que tá tipo tá meio que falindo né o sistema lá e os cara tá cada vez aumentando o preço o Fabinho pisa aí mano porque o correio é monopólio eu fiz você sabia que tipo não pode haver concorrente com o correio louco eu acho que pode é só o correio tá ligado ele é por lei é só o correio que faz esse tipo de transporte que é isso mano mas é as outras são suportadoras né mano é tem transportador assim tempo não tem transportadora mas ela serve em outra categoria entendeu mas peça em questão de encomenda se comendo pequena é só o correio que pode fazer isso Ah tá por causa que quando tem comendo maior transportadora né é que tipo aquelas caixas cara carrega peça carrega carro os caramba quatro carrega em transportadora e aí o Fabinho para presidente quem apoia eu ia sair chope não se eu fosse presidente ia ter cachaça para todo mundo mentira eu disse que eu ia abrir a torneira essa é um litro e cinquenta e um cada um na foto quantos quilômetros aí para viagem mano não sei mano deixa eu ver aqui duzentos e sessenta se dá pra mim falta sempre em 15 minutos você lá então é para mim falta 170 eu tô bem na frente seis vocês querem fazer a parte 2 essa viagem querem fazer um eu acho que dá para gente terminar mano se a gente precisar ir dos anos cair nada não mano mas já tá quando rodando aí tá com os minutos já já tem 13 minutos já de gravação e vai 15 vai demorar para caramba aí vem só se eu quiser fazer a parte 2 a gente faz mano vai dar um vídeo bem pequeno é porque tipo para o Renan vai dar só uma parte porque a minha tipo bem mais longe que do Renan só aqui ó você pode ver que a minha rota de GPS tá junto com o do Renan porque eu marquei é qualquer era esqueci agora o nome do lugar Amsterdã Amsterdã né a gente saiu de Paris o Fabinho então vamos fazer o seguinte mano Oi o Rex começou a latir bom estamos falando em cachorro o Rex aqui do lado ó aqui ó olha que beleza meu cachorrinho aqui ó que bonitinho o Fabinho vamos fazer o seguinte então mano Oi meu filho finalizar o vídeo aqui aí vamos ver com a galera se vocês apoiam a segunda parte desse vídeo aqui então mano pode ser aí caso não sai a segunda parte Renan o cara piscou luz aqui para mim caso você não lisa o cara caso a gente esquecer então esquecer não caso a gente não faça né a entrega final hoje vamos tá então se preparando para abrir nossa empresa né Renan quem sabe a gente possa abrir uma empresa então na próxima Gameplay eu acho que ficaria mais legal eu acho que ficaria mais interessante a gente fazer isso do que terminar essa entrega Renan sério mesmo porque aqui é mais para falar que a gente tá voltando com o OroTruck né então para chamar os amigos aí quem gosta de OroTruck nós vamos tá postando direto umas viagenzinhas e vamos tá personalizando o caminhão até galera eu continuo com meu caminhão cinza ou mudo de cor já deixe nos comentários aí qual cor que você quer ver esse caminhão aí por enquanto eu posso dar uma dica daí daí põe o bichão azulzão mano azulzão azulzão da corda da logo do canal mano é e para finalizar vai sair quebra de asa não quer nem saber aí sim e para que isso que faz quebra de asa o ruim que agora eu tô com o volante na mesa vai derrubar o CPU eu tô fiz que corre mano 60 CV Ah então deixa eu acelerar aqui mano ó tem um bicho doido aqui hein vou ultrapassar ele hein vamos embora que é voo filho sai da frente olha se liga mano quem que tá a velocidade hein Fabinho tem tem eu te falei por 110 acho que 110 mano não passa de 110 Ah não mano queria dar 140 queria dar 140 aqui agora na mano vamos tentar dar uma quebra de asa aí ou será que vai dar ruim para mim não dá mano se eu cheio 27 não dá eu já tentei muitas vezes mano não dá Ah não dá velho eu tô com medo de acertar o cara mas ó não vai ó ó tá vendo eu tenho medo de acertar o cara lá atrás vai dar ruim ele vai depois ele vai dar B ó ó não vai ó ó o cara vai ficar bravo contigo ele vai te bater ó Fabinho não vai ó não puxa tá ligado o cara tá longe de mim vamos ver não sei deve tá mas tem cara aqui na frente tá nada só vamos pegar uma reta aí tem que ter aquela quebra de asa vocês lembram né Fabinho no volante para o constante o rei das quebra de asa moleque é o rei dos tombos das quebra de asa mas aquela velha me tamo hein Renan vai falar que não a marca da vida você capota nós andava por duas duas rodas teve muitas vezes que não capotou velho nós somos longe mano e quando andava doidão mano tem que saber fazer a quebra de asa tem que aprender igual tem que aprender com o pai ah tá daí que se não tá ruim hein Renan meu Deus do céu não vai isso do cisco tá prender com cisco galera daí vocês estão estão mortos já era daí pois é eu não sei se o cara não vai vir aí eu vou tentar mas a direção tá dura será que eu vou conseguir não sei de uma freada eita olha vai segurando moleque eita ó tá que cana hein ó não deu tem que pegar mais velocidade tem que pegar mais velocidade para andar mano muito pouca velocidade velho muita travou aqui hein eita rapaz do céu quase que eu bato na sua traseira ali agora mano ó você tá atrás de mim eu vou eu vou fazer agora hein não tô na sua frente vai lá deixa eu ficar para trás nossa vai bater no outro e aí eu vou morrer boa para mim você me dá uma bundada que jogou por agora nem reis eu sou gay sério sério mano nossa olha aí galera ele me dando bundada aqui mano que que é isso para mim tá muito malicioso que eu tô falando ultimamente o louco mano mano mas seguinte foi bem sem você mas vou finalizar meu vídeo por aqui eu peço desculpas a todos aí mano eu não tá postando vídeo mas meu microfone meu headset tá zoado mano eu vou ver o que eu faço com esse vídeo aqui mano eu vou tentar resolver o problema é no final do mês ainda vai tá com fone novo hein galera é isso daí mano se o correio deixou é não a corrente é incrível mas não e então rapaziada não se esqueça de seguir o canal aí mano tamo quase a 41 mil mano acho que aí rapaz cresceu em família que é isso em cresceu hein velho é isso daí mano falou rapaziada tamo junto falou é nóis tamo junto nóis oi 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 ó